Olá pessoal, bom dia. Pois é, vocês já ouviram falar nos vacinadores? Os vacinadores são profissionais de um modo geral da prefeitura que se colocam à disposição toda vez e que tem uma campanha de vacinação para a causa animal. Esses vacinadores, em geral, são profissionais da área da saúde, da área da educação e eles se colocam, se inscrevem e recebem por esse trabalho, digamos assim, extra. E no Rio de Janeiro, em 2020, tivemos uma campanha Se Liga Bicho que foram vacinados mais de 361 mil animais. O que é mais interessante é que apesar desse trabalho ter uma importância para a sociedade sem igual porque é graças a essa campanha que a gente consegue preservar a vida desses animais e até das pessoas contra a raiva, por exemplo. O que é mais triste é a falta de ética, é o não cumprimento daquelas condutas estabelecidas por normas, por regimentos, por leis, pela nossa Constituição, pela lei orgânica. O que eu quero dizer com isso é que em 2020, mais de 250 vacinadores até hoje não receberam seus devidos pagamentos pelo trabalho prestado. A Prefeitura do Rio de Janeiro, na transição do Crivella, não pagou e agora está encerrando o próximo ano, estamos encerrando mais um ano e o atual prefeito, Eduardo Paz, junto com o seu secretário de Saúde, Daniel e o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, estão dando um calote nesses profissionais. Isso é lamentável, diante da situação tão precária que as famílias, de um modo geral no Brasil, estão passando. A gente ainda tem que conviver com esse tipo de prática, onde é deixado para depois ou para nunca aquilo que é devido às pessoas. Então, prefeito Eduardo Paz, tenha um pouco de complacência com as pessoas, tenha respeito com os profissionais. A gente não pode ficar fingindo e não pagar aquilo que a gente deve. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro contratou essas pessoas para fazer esse trabalho e elas têm que receber aquilo que é delas. Não é viável, não é legal. As pessoas têm que ficar recorrendo a parlamentares, recorrendo à justiça, para ter direito daquilo que é dela. A gente tem que ter um pouco de vergonha na cara e assumir as nossas responsabilidades. Esses profissionais devem sim receber aquilo que é deles. Estamos encerrando o ano de 2021 e até agora não sequer tem resposta. Então, eu espero que esse vídeo chegue até a vossa excelência, para que cumpra e tenha um pouco de ética naquilo que se diz na administração de gestão pública. Um grande abraço.